Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar testando se a fonte do seu computador está queimada somente com um clips. Isso mesmo, um simples clips. Então vamos lá. Lógico, depois de retirada a fonte do computador, você vai verificar a voltagem dela. Se você utiliza a fonte ligada a um estabilizador, você vai deixar a fonte em 115, ou se a sua região for 115 volts também, como por exemplo São Paulo. Caso contrário, você deixa ela em 230 volts, pra poder ligar ela direto na tomada. Depois nós vamos plugar o cabo de força, e antes de ligar na tomada, você vai localizar na sua fonte esse conector, que é o conector principal da placa-mãe. Nesse conector, depois de que você localizou ele, você vai localizar o cabinho verde. E ao lado do cabo verde, sempre tem um cabo preto. O que nós vamos fazer então? Vamos pegar o nosso clips e vamos abri-lo, e nós vamos colocar essas duas pontas próximas umas da outra. Depois disso, a gente deve colocar esse clips aberto no cabo verde e no preto que a gente localizou. Então a gente vai colocar aqui, nos dois, e fazer uma pressão pra ele ficar firme. Cuidado, não encoste nisso depois que a fonte estiver ligada, porque senão você vai levar um baita choque. Coloque esse cabo agora em um local seguro, que não esteja em contato com nada de metal, com nada que conduza eletricidade. Se a sua fonte tiver um botão como esse, você deixa ela no modo desligado, pra depois que você ligar ela na tomada, aí sim você ligar o interruptor pra fazer o teste da fonte. Caso não tenha, quando você plugar na tomada, se a sua fonte estiver ok, ela já vai ligar. Eu vou plugar a minha na tomada, mas ela tá desligada, e depois eu vou ligar o interruptor pra mostrar pra vocês. Tá ligada na tomada, vou ligar o interruptor. Como vocês puderam ver, a minha fonte está ok. Eu tive um problema com o meu computador, que ele não estava ligando. É a primeira hipótese que a gente pensa, justamente a fonte. Então, como a fonte está ligando, esse é um indício muito grande que ela não está com problema. Porém, acontece em algumas fontes, ela ligar, funcionar dessa forma normal. E mesmo assim, ela pode estar com algum componente defeituoso. E isso não descarta 100% a possibilidade de problemas na fonte. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da dica. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se inscreve no nosso canal pra não perder nenhuma outra dica. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.